Vamos agora falar do pré-olímpico Brasil. Começou bem, venceu o Peru. Vamos conferir. O Brasil começou pressionando. Bruno Guimarães bateu cruzado e o goleiro espalmou. Antônio arriscou de fora da área. Com a sobra, Paulinho tentou chutar. Lopes cobrou falta, assustando o goleiro Ivan. Bruno lançou rasteiro e Paulinho, com um leve toque, mandou para o gol. 1x0 Brasil. O Peru ainda buscou o empate, mas o placar continuou o mesmo. Final Brasil 1, Peru 0. O Brasil começando com o pé direito. É importante, né? Acho que até para animar. É pré-olímpico, mas está valendo, André? É, está valendo. Você começa, às vezes a estreia é mais complicada, né? É um pouco mais tensa, o pessoal ainda está sentindo a competição. Ganha por 1x0, placar mínimo, tudo bem, mas o que importa é vitória.